Olá pessoal, obrigado por acessar o YouTube Lela Orca. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Então, comentário é muito importante para saber o que você quer assistir aqui no YouTube Lela Orca e se você está gostando ou não. Lembra, toda semana um vídeo novo. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre quelônio. Quelônio, traduzindo, significa armadura. Mas que animais são esses que possuem armadura? Vamos conhecê-los. São esses rapazinhos aí, sim. São as tartarugas marinhas, tartarugas de água doce e jabutis. As tartarugas de água doce aqui na região amazônica são chamadas de perema. Existem várias espécies, certo? Essa aqui, eu pesquisei sobre elas e vou te contar um pouquinho. Ela possui desmorfismo sexual, que significa o quê? Que o macho é diferente da fêmea. A parte ventral recebe o nome de plastrão. O macho, ele é assim, ó, côncavo. Ele tem essa curvaturazinha, certo? Aqui, ó, em que serve para ele copular. Na fêmea é totalmente reto. Ele possui uma reprodução gâmica, em que há troca de gametas. Os ovos são depositados na areia para serem chocados. Uma vez eclodidos esses ovos, os filhotes vão para a água, igual as tartarugas marinhas. Eles apresentam alimentação onívora, que se alimentam de animais e plantas, vegetais. Também tem uma grande importância no controle biológico. Eles se alimentam de insetos. Então, eles, em um tanque como esse aí, não teria tanto problema, né? Não teria tanto problema em relação à proliferação de mosquitos, da dengue, febre amarela, malária, porque eles se alimentam desses animais. Aqui no Pará existe o projeto Perema, lá na cidade de Abaia Tetuba. Eu ainda não conheço pessoalmente, eu sigo em todas as redes sociais. É muito interessante, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vá conhecer. Eu desconfio que esses animais são territorialistas. Olha só, ela ficou muito curiosa com a câmera. Então, ela começou a seguir. Foi um dos vídeos e é um dos conteúdos que eu estou tendo a maior satisfação em trazer aqui para você. Ela se alimenta dessas partículas em suspensão na água também. Consegue ficar bastante tempo embaixo d'água, até ir à tona para conseguir respirar. Sim, eu gosto muito. Antes que pergunte lá nos comentários, eu gosto muito desse grupo animal. Achei eles muito fofinhos. E aí? Até o próximo. Achei eles muito fofinhos. E aí? E aí? Obrigado.